E aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler galera E estamos aí com mais um episódio da nossa série de Zoa História Interativa, espero que curtem, beleza? E no episódio anterior parece que o Tio atirou no Lucas, não sei, vamos ver aí o que rolou Que sorte que eu te encontrei Quando eu saio dos meus ataques, fico tão confuso Ou talvez também, agora que caiu a ficha, talvez aquele lobo seja o zelador também, não dá pra saber Obrigado por cuidar de mim Obrigado por me acompanhar até minha casa Todo rasgado, esse cara deve ter umas 500 roupas dessa Porque sempre tá com a mesma roupa Qual? Sua pele, como brilha na luz da lua Você notou? A única coisa que notei foram seus olhos Nossa gente, que isso hein? Ô louco galera Eu sei que isso é errado, mas Não diga nada Eu sinto a necessidade de te beijar quando estou perto de você Queria tanto que me beijasse É melhor que não, simplesmente não está certo Ainda assim quero aproveitar cada segundo ao seu lado Como se a qualquer momento pudesse chegar e nos separar Por favor, não vá Meu Deus galera, que bad Com a gente sempre pode ser a última vez Para o inferno, todos aqueles que tentam nos separar Eu quero estar com você E eu com vocês Boa galera, as oito tão bonitinhos juntos já hein O que faremos com Gala? Mata, mata, mata ela, mata ela Gala, por que você está falando sobre Gala agora? Porque você estava certo quando me pediu para não mexer com ela O que aconteceu? Ela fez alguma coisa com você? Você conta a ele sobre Gala ou você conta a ele sobre Priscila? Vou contar sobre a Priscila A mãe de Gala me ameaçou na rua Priscila? O que ela te disse? Que não mexa com sua filha Ou ela poderia me expulsar da cidade Parece que ela sabe mais sobre seus poderes do que você mesma É perigoso estarmos juntos Aquela mulher é uma vampira assim Ou ela é uma anti-bruxa Ela mata a bruxa E você? Eles já te machucaram? Temos que aceitar isso Esse amor tem seu preço Talvez seja assim, mas neste momento Eu não posso Nem quero esconder o que sinto Caramba galera, para né Tá beijando muito já Lucas Eu me diverti muito na noite passada Claro, ele tomou um tiro, né Machucou o braço Eu também Epa, roupa nova Uau Que isso? Por causa do match, será? Você acha que esta cor fica bem em mim? Tu parece uma banana Assim você fica linda Por que a mudança? Nada de especial Era a hora de mudar Está saindo com alguém? Tentando sair com alguém, né? É isso? Não Uma garota não pode querer se arrumar? Por que que é? Ah Sim, claro que sim Eu não quis dizer isso Ou você tem? Para quem você estava escrevendo? Você parecia muito interessada Para o Lucas Era só Roger me pedindo para chegar cedo hoje Será? Então você chegou tarde ontem? Hum Não bem Você é da polícia, menina? Você quer saber muita coisa Você sabe como é? Sim, claro Um sorvete Leva outro sorvete E Você acaba comendo muito sorvete Chegando em casa tarde Quem se importa? Eles são tão deliciosos Irresistíveis Meu Deus, estão falando de sorvete agora Você usou balas de prata? Sim, mas acho que não o feri mortalmente Sei que o atingi Mas ele escapou logo depois Ixi Você conseguiu identificá-la? Você sabe como é? Esses lobos são muitos rápidos Assim que eu ouvi Eu disparei Mas aposto que o Shepard É o filho dele Que é o Shepard Roger Não vamos tirar Conglúrgias precipitadas Precisamos ser cautelosos É Eu sabia que foi o Lucas Tomou um tiro do tio Não faça nada sem ter evidências Prometa isso Prometa mesmo tio Você não pode fazer merda não Caramba Na escola, cara Chega, isso não é sensato Não deveria estar acontecendo Não? Eu acredito que finalmente estamos certos Eu te amo Mas isso não está certo Não Não está Ou está Parece tão certo Eu sei, mas Nossa, que conversa louca Nós devemos parar Quanto mais cedo fizermos isso Mais fácil será Talvez vocês estejam certos Devemos ir Isso é a nós mesmo Lucas Nós nos evitamos por tanto tempo Nós nos devemos Isso agora Você não acha? Só de pensar em ter você longe Isso me faz querer Me agarrar ainda mais forte em você Meu Deus, galera Que agorrogorra é esse? E se a gala vê isso, gente? Eita Não, 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 não Na escola, não Devo ir Nossa, a raiva O amor E não sei o que Pode fazer Olha aí, mano Ela viu, velho Eu estou falando Na escola, não Ele tem namorada, gente Oh, meu Deus Do céu Não, não, não Vixe Nossa, que foda Velho do céu Matt Ainda precisamos comemorar O que você acha De fazer isso hoje à noite? Hoje à noite não Vamos tomar alguma coisa, né, Matt? Eu adoraria beber algo Dinner's Tunis Restaurante Você está incrível hoje O que você fez? Nada Só me penteia um pouco Está dizendo que antes Você não se penteava? Você quer dizer que eu não parecia incrível antes? Eu te convidei aqui Para te agradecer Por o que você fez por mim Eu não sei o que Teria feito sem você Você se comportou Como uma super heroína Uma super heroína nerd Meu olhar sobre os nerds Está mudando, devo dizer Não se preocupe Era o que tinha que ser feito Pessoas como Bruce Não podem continuar fazendo isso A verdade é que Por muito tempo Não ouviu como Bruce Era cruel Até que eu tive que Sentir isso em minha própria carne Verdade, galera Muita verdade isso Às vezes temos que olhar de fora Para enxergar completamente E às vezes você tem que ver detalhadamente Com atenção Por exemplo Há uma companheira Que eu nunca tinha preparado antes Reparado antes Até essa semana Muito foda Está rolando um clima aí E você? E você? O que está querendo? Eles vão me pagar Roger Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo Que pode te interessar Menino infeliz Nossa O tio está na mesma floresta Que o cara acabou de virar lobisomem Vamos amiguinho Sei que você está por aqui Amiguinho tio 257 Número desconhecido O vídeo Vamos ver o vídeo Nossa Tio Nossa Vai vir mensagem agora Amigão Corre Lucas Corre Lucas Não Lucas Corre Não Atira não Tio Atira não Tio No peito Velho No peito No peito Vai matar o Lucas Velho Vai matar o Lucas Não acredito Mano Nossa Tira no peito No braço Mas no peito Não dá Vai morrer Lucas Puta que pariu Mano do céu O que está acontecendo Mano O que está acontecendo Alguém me ajuda Por favor Esse foi o episódio Galera Espero que tenham gostado E se gostou Vocês Deixam um like E puta que pariu Lucas No peito Mano do céu Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até o próximo vídeo